Quando que você sentiu preconceito pela primeira vez, Dani? Quando que você falou, caramba, esse mundo não é bom, as pessoas não são boas como eu imaginava? Eu acho que o preconceito maior não é quando a pessoa te chama de sem braço, por exemplo. Porque já te chamaram? Já, na escola. Ah, só sem braço. Ah, na escola a gente, né? Mas isso pra mim era uma coisa que, sinceramente, eu não ligava. Pra mim era só uma característica física. E a pessoa brigava comigo, eu respondia, né? Sempre fui muito assim, né? Não ligava e respondia e fazia parte da infância. O preconceito maior é quando a pessoa julga a sua capacidade. Tipo, ah, ela não vai conseguir. Isso. Tipo no emprego, vai, você chega no emprego lá, aí não tem o braço, o cara nem te ouve, né? Exatamente. Às vezes a pessoa precisa, né? Eu entendo, lógico, que o entrevistador pensa assim, nossa, eu preciso de uma pessoa que vai atender o telefone, vai anotar o recado, vai usar o computador, vai usar a impressora, né? Como que ela vai fazer? Eu não me importo que as pessoas pensem nisso, né? Porque é normal, se eu vejo uma pessoa assim, eu também vou pensar, né? Como que ela faz. Mas eu acho que a pessoa deve perguntar. Pelo menos pergunta, né? Pelo menos pergunta. Mas vem cá, você não tem os dois braços, como eu estou vendo? Mas você consegue fazer isso, isso, isso? Me mostra. Não, jamais me importaria, sabe? Me mostra como você vai fazer, eu preciso disso. Mas se descartariam logo, já te descartavam logo de cara? Já, muitas vezes, eu sentia isso, né? Por exemplo, entrevistas que cada participante ficava 10 minutos com a entrevistadora, eu chegava, ele perguntava o meu nome, perguntava o que tinha no meu currículo. Como que é seu nome, sua formação, eu falava tchau.